José Maria Domingos Cavalcante, de 54 anos, chegou à sede da Polícia Federal no Recife às 10h40 da noite. Ele foi preso no município de Buíque, no Agreste, a 258 quilômetros da capital, por ser suspeito de envolvimento na morte do promotor de justiça, Tiago Faria. O pecuarista teria dado abrigo, logo depois do crime, a José Maria Pedro Rosendo Barbosa, o Zé Maria de Pedro, apontado como o mandante do assassinato. Foi feito busca na casa dele, mas também no sítio, e no sítio onde ele omiziou o Zé Maria, onde ele hospedou o Zé Maria logo após a morte do promotor de justiça. Por ele ter dado esse abrigo, essa hospedagem ao Zé Maria, e também por estar sempre em contato, e também em razão das informações que nós coletamos no local, de várias testemunhas ali presentes da região. Então, em razão de tudo isso, a gente entende que ele é muito próximo, um é muito próximo do outro, e chegando a ser praticamente amigos. Na casa e no sítio dele, os policiais federais encontraram recortes de jornais, com notícias sobre o homicídio, celulares e um pedaço de munição deflagrada. José Maria é suspeito ainda de ter presenciado a morte do promotor. Há indícios de que ele estaria dentro do carro dos assassinos. Ele foi visto na região, juntamente com o José Maria, e essa possibilidade é bem forte. O cerco está se fechando, aqueles que realmente quiserem contribuir, porque nós já temos muitas provas nesse sentido, vão existir aquelas pessoas que vão querer participar e ajudar a investigação de alguma forma, até para ganhar algum benefício na justiça, posteriormente com uma delação premiada, ou se não, até uma redução da pena. A Polícia Federal ainda não descarta nenhuma hipótese para o crime, mas, por enquanto, a linha de investigação que aponta Zé Maria de Pedro como mandante, parece ser a mais forte. Até agora, três homens já foram presos como suspeitos. Além do fazendeiro e de José Maria, também está no cotel José Marisvaldo Vitor da Silva, de 42 anos, capturado no dia 29 de outubro, em Senhor do Bonfim, na Bahia. Por segurança, eles estão em uma ala especial, separada dos presos comuns. O trio cumpre mandados de prisão temporária, de 30 dias, mas que devem virar de prisão preventiva, sem tempo determinado. Para auxiliar nas investigações do caso, a reprodução simulada do crime em 3D foi solicitada pela Polícia Federal. Mas as imagens feitas no computador só devem ficar prontas em maço, quando, inclusive, o inquérito já pode ter sido concluído.